No dia 9 de março, o diretor-geral da Alfa Seguros, Caio Valle, participou do programa Diálogo CEO com Kelly Lubiato, editora-chefe da revista Apólice. O executivo, que está completando um ano à frente da companhia, falou sobre sua experiência na seguradora. Durante a conversa, Caio Valle destacou que é de suma importância incentivar a venda de seguros dando transparência a todo o processo e revelou as projeções da companhia para 2022, que pretende valorizar o seguro alto, o individual, o seguro de frotas, além do seguro de vida. A parte de seguro de vida também, a gente vem se reforçando e é um dos nossos apetites. E, obviamente, os seguros patrimoniais, a gente tem uma linha interessante de seguros sem franquia, seguros empresariais, seguro residencial. Acho que, de uma maneira geral, a nossa vocação é para os seguros massificados. Hoje, a gente tem as mídias sociais, vários canais digitais. Então, acho que a principal missão é preparar a companhia para esse novo consumidor, orientada para esse novo consumidor, para essa nova forma de consumo, buscando produtos inovadores, buscando experiências melhores para os nossos clientes e buscando toda a sinergia com o nosso conglomerado, com tantas oportunidades que a gente tem hoje no nosso mercado.